Seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Em nosso programa desenvolvemos um curso dedicado ao estudo de todos os livros da Bíblia que já nos trouxe as cartas de Paulo no Novo Testamento. No último programa fizemos uma introdução à carta aos Colossenses. Hoje gostaria de fazer com você um voo panorâmico sobre ela. Primeiro, no primeiro capítulo de Colossenses, o apóstolo Paulo dirige-se aos fiéis da cidade de Colossos. Você observará que ele fez uma oração por eles. Paulo também orou pelos Efésios e por muitos irmãos para quem escreveu. Procure observar como é a oração de Paulo pelos irmãos de Colossos e tente seguir o modelo. Qual é o primeiro pedido na lista de oração de Paulo? Encontramos o seguinte no capítulo 1. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos por causa da esperança que lhes está reservada no céu, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Aí, Paulo menciona Epáfras, o pastor da igreja. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Paulo orou pelos Colossenses, porque soube do testemunho que a igreja estava dando de que realmente tinha nascido de novo. Eles tinham se tornado parte de Cristo e do corpo de Cristo. Paulo sempre dizia àqueles que tinham se tornado seguidores de Cristo, Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Se você tem uma lista de oração, ela provavelmente tem o nome de pessoas doentes, sem emprego, que precisam de libertação do álcool, com problemas familiares ou que estejam passando pela perda de um ente querido. Esta seria uma típica lista de pedidos de oração. A lista de pedidos de oração de Paulo não era assim. Paulo conhecia muita gente que estava na prisão e sofrendo, mas sua lista de oração incluía aqueles que ele sabia que estavam firmes na fé. O pedido de Paulo por essas pessoas também é muito interessante. Paulo não ora para que elas sejam curadas ou saiam da prisão, nem por suas necessidades. Ele ora pelo seguinte, Quando oramos, desenrolamos nossa ladainha de pedidos que mais parecem uma lista de compras e aí mandamos Deus passear. Mas parece que Paulo fazia o contrário. Ele pediu que Deus mandasse aqueles fiéis passearem. Ele orava para que eles entendessem o que Deus queria que eles fizessem e para que fossem sábios nas coisas espirituais. No capítulo 1, versículo 10 e 11, Paulo diz, É maravilhoso observar os motivos de oração de Paulo. Quando Paulo começa a falar quem é Cristo, descobrimos qual é o tema desta carta. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Você observou que à medida que apresentou Cristo, Paulo refutou as ideias filosóficas que atacavam a deidade de Cristo? Existia todo tipo de heresia em Colossos, e muitas delas ainda estão tentando entrar em nossas igrejas hoje, mas Paulo combate todas elas, professando quem é Jesus Cristo. Existia um mistério que Deus tinha revelado a Paulo, e que ele nos conta. Cristo em seus corações é sua esperança e glória. A única esperança que você tem para glorificar a Deus, é o fato de que Jesus Cristo está no seu coração. Além de dizer que é Cristo, Paulo também relatou o que Cristo fez. Isso nos remete ao texto da Carta aos Efésios, que está escrito assim, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos, por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Paulo estava relatando o que Jesus Cristo tinha feito. No capítulo 1, Paulo também conta aos colossenses como podemos nos apropriar do que Cristo fez. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram, e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Você compreende quem é Cristo? Você entende o que Ele fez? Você sabe como se apropriar do que Cristo fez por você? Leia o primeiro capítulo de Colossenses e as verdades apresentadas por Paulo. Elas são as respostas para essas perguntas. Paulo fez a declaração de sua missão. No capítulo 1, ele escreveu assim, Dela, da igreja, me tornei ministro de acordo com a responsabilidade a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Este era o objetivo de Paulo. Continuando sua leitura da carta aos colossenses, observe que Paulo conta como viver em Cristo. Esta expressão, em Cristo, é uma das expressões mais elementares do Novo Testamento. Ela é usada 172 vezes no Novo Testamento. Paulo usa esta expressão no Novo Testamento mais do que ninguém. Estar em Cristo. Como o ramo está ligado à videira, esta é uma expressão usada por Paulo 97 vezes. Uma coisa é escrever no quadro com giz em Cristo. Outra coisa bem diferente é viver em Cristo diariamente. Esta carta de Paulo é muito bonita porque nos mostra como viver em Cristo. No capítulo 2, versículos de 6 a 10, Paulo escreveu, Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Esta declaração nos mostra como viver em Cristo e quais podem ser os resultados desta vida em Cristo. Que declaração bonita de Paulo, hein? Paulo nos revela o que temos em Cristo. Nele, em Cristo, também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojador do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Agora Paulo começa a tratar do legalismo dos colossenses, que andavam dizendo que, para ser salvo, era necessário ser circuncidado. O conteúdo desta carta assemelha-se muito ao conteúdo da carta aos Efésios. A carta aos Efésios era uma carta circular para todo o grupo de igrejas satélites e a dos Colossenses, uma carta específica para aquela congregação, mas seus conteúdos se assemelham. Um dos ensinos que Paulo escreveu nas duas cartas está ligado a vestir-se e despir-se. Ele disse aos Efésios, para se despirem dos trapos da velha vida, ira, ódio, linguagem obscena, mentira, e então se vestirem com as capas da nova vida, compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, amor e a paz de Cristo. Nisto as duas cartas se assemelham. Paulo era um rojão espiritual. Quando estudamos suas cartas, ficamos impressionados ao ver o quanto Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Não gosto de pensar em pastores superstars, superestrelas. É, porque creio que a força da igreja vem de Deus, que capacita, capacita os leigos da congregação a quem foi entregue a obra do ministério. Comentei isso com você quando estudamos a carta aos Efésios, mas não podemos desprezar a obra poderosa que Deus fez na vida deste único homem. O teólogo Dwight L. Moody afirmou, o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de um homem que se entrega totalmente a ele. Quando observamos a vida do apóstolo Paulo e seu ministério, percebemos que até agora a vida de Paulo foi o que o mundo viu de melhor nesse sentido. Um dos pontos chaves na vida de Paulo foi a oração. Paulo era um guerreiro de oração. Experimente colocar numa lista os nomes de todas as pessoas pelas quais Paulo disse que orava continuamente. Tenho certeza que você vai se impressionar com o tamanho da lista. Observe como no último capítulo desta carta Paulo exorta os colossenses a orar. Ele escreve, Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Observe como Paulo instrui os colossenses a estarem atentos às respostas de suas orações e a serem agradecidos por elas. Em seu livro Experiências com Deus, o autor Henry Blackby diz que se fôssemos listar todos os nossos pedidos e as respostas concedidas, descobriríamos que nossas experiências com Deus são muito mais do que imaginamos. A oração era um dos grandes segredos espirituais do apóstolo Paulo. Em todas as suas cartas, observamos que ele faz referência à oração. Paulo nos mostrou, através do seu exemplo, a importância da oração, assim como Jesus fez. Um dia, os apóstolos se aproximaram de Jesus e pediram que ele os ensinasse a orar. Eles não queriam aprender técnicas de oração, mas queriam saber o que o levava a gastar tanto tempo em oração. Creio que se pudéssemos, perguntaríamos a Paulo, o que leva você a gastar tanto tempo em oração, hein Paulo? Bom, já estamos encerrando o programa de hoje, mas, eu deixo um desafio, compare a sua oração com a oração de Paulo. Tente aprender a orar, como Paulo orava. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Dr. Dick Woodward, 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 Obrigado.